Se você errói unhas, se as suas unhas não crescem e você quer sair com unhas poderosas como as minhas, então você precisa assistir esse vídeo. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Olha, vou te falar, hein? Cultivar essas unhas não é fácil, não. Olha o tamanho das minhas unhas, que trabalho que deu. Mentira! Muita gente não consegue fazer unha em casa. Ah, eu não consigo usar o alicate ao contrário. Ah, eu não sei tirar cutícula. Então, parte pro salão. Chega lá no salão, ah, não, eu não tenho a menor paciência de ficar sentada, plantada no salão pra fazer unha, esperar a minha vez, enfim. Então, nessa correria, muitas das vezes, você tá com a agenda tão cheia, com tanta coisa pra fazer, que não dá tempo de você dar no pulinho naquele salão que você tá acostumada, ou no caminho do trabalho, ou no caminho de casa, pra você fazer as suas unhas. Então, eis que aparece aquele convite pra você ir a um determinado lugar, e quando você olha pra suas unhas, você fala, Ah, e agora? O que que eu vou fazer? Você está assistindo esse vídeo, não é à toa. E você, esperta, boba não é nada, já deixou de stand-by um help. E qual é esse help? É esse produto que eu vou te mostrar agora. Você vai encontrar ele em farmácia, drogaria, online, ou seja, é um produto que você encontra, basta você ter interesse pra procurar. E eu vou te mostrar essas unhas aqui, ó. É a Impress Unhas Autocolantes. Elas são da Kiss New York. E olha como que eu estou com essas unhas poderosas. Essa aqui é a maior, tá? Essa aqui é a tamanho médio, mas tem a tamanho curto. Que eu também já usei. E eu vou mostrar tudinho pra você. Primeiro, eu vou te mostrar a colocação. Então, eu vou te mostrar a colocação dessas aqui. Que é o tamanho médio. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então eu vou usar esse removedor de esmalte aqui da Musa. E aí o que a gente vai fazer? Ele tá aqui com algodão e eu vou molhar ele generosamente. E vou começar a encostar bem molhadinho de removedor. Aí eu vou pegar aqui, ó. Aí a gente vem aqui por baixo e vai fazendo aqui, ó. Pra descolar. A ideia é não danificar o esmalte da unha e fazer com que ela descole sem danificar nada. O que a gente vai fazer? A cola tá toda aqui, ó. Eu vou pegar outra espátula que eu já tinha, ó. E aqui eu tiro a cola. A cola na verdade ela parece um gel, tá? Conforme você molha no removedor, ela parece um gel. Olha, e ela aqui, ó, sai totalmente. Tá vendo? Ela parece um gelzinho, ó. Aqui eu vou fazer de forma diferente, tá? Eu já vou mergulhar o dedo no removedor. E aí eu quero ver como é que vai ser a resposta da retirada. Porque o outro eu fiz com o algodão molhando os cantinhos. Esse aqui, eu tô molhando o dedo todo. E olha, é melhor tirar assim. Ó, que maravilha! Bem melhor. Olha, a cola tá toda na unha. Olha aqui. Tá tudo aqui, ó. Limpinho! Que maravilha! Muito mais prático, tá? Legal é se você tiver uma vasilhinha, aonde você possa botar o seu dedo bem mergulhado dentro do removedor. E depois, deixa um pouquinho e depois tira. Bem mais prático do que você molhar com o algodão, hein? Vai por mim. Ó, saiu bem melhor. Bom, agora eu vou dizer a minha experiência. Essas unhas têm uma praticidade incrível. São extremamente práticas. Então, a minha sugestão, que você tenha uma unha dessa, na hora em que você tiver um sufoco em como fazer, como não dá tempo de pintar, você vai lá e cola as unhas. Elas são práticas pra isso. Cinco minutinhos e tá pronto, tá feito. Segundo, elas têm cores legais, né? Então, não fica restrito a esse rosa. Que é um rosa bem chamativo, nem todo mundo gosta. Com relação à durabilidade, eu fiquei, você viu que eu fiquei 11, mas eu acho que eu exagerei nos 11 dias. Eu podia ter ficado menos. Por quê? Porque a unha vai crescendo e ela vai levando o alto colante junto. Então, você começa a observar que a unha, ela já não tá tão rentinha na sua cutícula. Ela tá um pouco afastada. Então, dá, reforça a visão de algo extremamente artificial. Aí, é o que eu quero te falar. Descolar não é algo que assim, você vai descolar não, não descola não, ó. Eu sinto a minha e junto, mas ela não descola. Então, pela forma como você retira, você já vê que ela fica bem aderente. Então, a durabilidade é de 7 dias, eu acho que é mais do que suficiente. Bom, então era isso que eu queria vir te contar. Unhas alto colantes Impress da Kiss New York. Você encontra em qualquer farmácia, em qualquer drogaria ou online. Então, é isso. Espero muito que você tenha gostado. E se você gostou, não esquece, dá um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Não esquece, tá legal? Se você não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, vem, se inscreve. Tem muita novidade vindo por aí. Você não pode perder. Clica no botão vermelho escrito inscrever-se aqui embaixo e vem fazer parte do canal. Então, é isso. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.